Boa tarde, sem dúvida, esses resultados incomodam um pouco justamente da forma que aconteceu, porque nós estávamos ganhando o jogo e em dois jogos tomamos o empate nos acréscimos, então isso aí sem dúvida nenhuma incomoda um pouco a gente, mas a gente tem consciência que está no caminho certo, que nós estamos mais próximos da vitória do que da derrota, então é manter a confiança em todo mundo, no nosso trabalho, que sem dúvida nenhuma logo logo a vitória vai acontecer. Dizem, o Botafogo foi muito cobrado nas três primeiras partidas com relação a chutões, ligação direta. O Nunes falou isso abertamente na imprensa, o próprio Danilo Bueno no intervalo do jogo em São Bernardo, ele falava, nosso time não está jogando, nosso time só está fazendo ligação direta. E nós percebemos lá em Campinas, o Botafogo colocou um pouco mais a bola no chão, mas o gol acabou saindo de uma ligação direta. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que em alguns momentos a gente tem jogado dessa forma mesmo, muitos lançamentos lá de trás, eu acho que a gente acaba jogando dessa forma pela circunstância que o jogo exige. E o jogo contra a Ponte Preta, a gente conseguiu botar a bola no chão, conseguimos trabalhar bem a bola e eu acho que fizemos um grande jogo e tivemos a infelicidade de ir no finalzinho e tomar aquele gol de pênalti lá. Mas a equipe tem se comportado bem, eu acho que na marcação também, as oportunidades de gol também estão surgindo, então é a gente continuar confiando, trabalhando firme, porque tenho certeza que daqui a pouco a vitória vai acontecer. Outro detalhe também é com relação à pontuação. O Botafogo sai lamentando empates, que normalmente o empate lá no horizonte, o empate lá em Campinas sempre seria visto como um bom resultado, mas a pontuação pressionando. Já começa a se preocupar com a posição da equipe lá embaixo, esse ano cai seis. Você acha que isso também já pode interferir o Botafogo, se caso não consiga a vitória no próximo jogo? Acho que na nossa confiança não vai interferir, mas sem dúvida preocupa sim, porque esse ano cai em seis, então a gente tem que reagir o quanto antes para conseguir essas vitórias e permanecer no mínimo na primeira divisão. Acho que se não fosse esses detalhes pequenos que nos atrapalharam nesses jogos, nós estaríamos líder do grupo. Então, são detalhes pequenos que a gente tem que ter mais atenção durante os jogos para que eles não voltem a acontecer. Botizem, é outro detalhe também que até foi comentado, que essa relação de chutões, o que dá uma liberdade para o adversário poder atacar. Foi assim com o Novo Horizonte no segundo tempo, eles praticamente dominaram o jogo. Foi assim com o São Bernardo no segundo tempo. e também um pedaço depois que o Botafogo fez o gol contra a Ponte Preta. E isso acaba deixando, desgastando demais você, o César, jogadores que ficam aí nesse sistema de contenção. Você vê que além de não, o Botafogo não conseguir jogar, isso também está prejudicando o time na parte física, deixando vocês desgastados nos finais das partidas? Eu acho que uma coisa natural, que nem no jogo do São Bernardo no Novo Horizontino, por exemplo, que nós fizemos o gol e a equipe deles, como estava jogando em casa, se jogou para o ataque, os dois laterais também apoiavam ao mesmo tempo, ficavam apenas os dois zagueiros. E nós nos preocupamos mais em segurar aquele resultado, porque é uma equipe muito qualificada no Novo Horizontino. então acho que isso daí acabou atrapalhando um pouco. Mas a gente, é normal, o time que está jogando em casa e perdendo, ele vai se lançar o ataque, vai buscar o resultado, e o time que está jogando fora, ele consequentemente vai procurar segurar aquele gol, aqueles três pontos e se defender. E eu acho que nós estávamos fazendo a coisa correta, infelizmente tomamos aquele gol no finalzinho do jogo, acho que se esse gol não tivesse acontecido, ninguém estaria avaliando dessa forma, estaria avaliando de uma outra forma, que nós nos comportamos corretamente e tal, mas são coisas do futebol, a gente tem que estar preparado para lidar com isso e no próximo jogo contra o Ituano, a gente fazer o dever de casa aqui. Muito foi falado também, inclusive pelo próprio Marcelo Veiga, que falta um elemento ali que conduz essa bola entre o meio-campo e o ataque, o meia de ligação. Vocês dentro do campo também sentem essa necessidade, que eu preciso de um jogador ali para poder conduzir essa bola até o ataque com um pouco mais de qualidade, evitando assim a ligação direta? Olha, isso é um fator que eu procuro deixar para o treinador, ele avaliar essa situação, porque todos os jogadores que estão vestindo a camisa do Botafogo e jogando estão se doando ao máximo para conseguir o melhor para a equipe. E se ele achar que precisa de uma outra característica ali no meio para que possa ter um rendimento melhor, ele sem dúvida nenhuma vai encontrar isso dentro do elenco para que possa estar ajudando o Botafogo. E aí